Agradecer aos alunos do curso de agronomia do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Bamburri, prazer estar falando com vocês novamente. Hoje nós vamos falar, dando continuidade às nossas aulas, da dormência de sementes e do vigor de sementes. São dois assuntos interessantes, importantes, e após a gente ter visto o padrão trifásico do processo germinativo e o processo de germinação de sementes em todas as suas fases e os seus conteúdos, o que acontece de uma maneira geral, é importante a gente tratar de dois temas que podem interferir sobremaneira na nossa escolha, nas nossas tomadas de decisão e no processo de produção de campo. Utilizando uma semente e tendo uma perspectiva de um resultado bom futuramente na colheira. Então, são dois temas importantes pra gente estar discutindo agora. Bom, vamos lá. No primeiro, a gente vai falar um pouquinho de dormência. Bom, mas antes de a gente falar de dormência, a gente precisa fazer uma breve revisão, relembrar algumas coisas. Então, lembrando que no processo de formação de sementes, nos quatro processos, formação do grão de poli, saco embrionário, polinização e fertilização, há a formação dos igoros e do esperma, há um crescimento, diferenciação, formação do eixo embrionário, o embrião está maduro. Esse embrião maduro, ele, com o desenvolvimento dessa semente, ele, com o desenvolvimento, o processo de maturação dessa semente, esse embrião maduro que está lá junto da semente com a casca, com o tecido de reserva, ele está em repouso fisiológico, num processo que a gente chama de criptobiose. Ou seja, essa semente, ela vai perdendo água, há uma desidratação, ela vai consumindo pouco oxigênio, diminui a sua atividade enzimática, além da presença de alguns inibidores que impedem esse embrião de germinar a qualquer momento. Então, após todo esse processo que a semente atinge o seu ponto de maturação, além do ponto de maturidade, ela está apta a germinar, perde água em presença de inibidores, ela entra num processo de, entre aspas, de um repouso, de uma baixa atividade metabólica. E isso pode se transformar num fenômeno chamado dormência, ou num fenômeno chamado quiescência. Quando essas duas fases, dormência e quiescência, são superadas, automaticamente a semente passa a ter o seu processo de germinação inicial. Então, a gente vai ver essas duas definições, dormência e quiescência. Vamos lá. O que seria dormência, então? A dormência é um fenômeno por qual as sementes de qualquer espécie, mesmo sendo viáveis, ou seja, elas estão vivas, e tendo todas as condições ambientais favoráveis para germinar, temperatura, condição hídrica, tem água à disposição, oxigênio, temperatura, luz, elas não germinam. Então, mesmo em todas as condições favoráveis, essa semente não germina. Diferente da quiescência. A quiescência, de fato, depois desse processo chamado criptobiose, a semente está em repouso, elas não germinam naquele momento. Por quê? Porque não tem as condições favoráveis ambientais para que ela possa germinar. Então, quando as condições ambientais estão favoráveis à germinação, temperatura, água, tem água para germinar no processo chamado embebição, tem oxigênio, tem luz, essa semente passa a sofrer o processo de germinação. Então, a diferença dos dois conceitos é esse. A dormência, a semente, mesmo nas condições totalmente favoráveis, elas não germinam. Então, tem alguma coisa no interior da semente ou no exterior que faz com que essa semente não germine naquele momento, naquele tempo. Então, falando um pouquinho de dormência de sementes, a gente sempre imagina que a dormência, pensando na agronomia, é uma coisa ruim. E aí, se a gente pensar, por exemplo, na cultura da soja, na cultura do milho, cultura do feijão, se a gente adquirir uma semente dormente, adquirir uma semente, por exemplo, de milho, que é extremamente cara, com pacote tecnológico alto, muito caro, pensando em investimento, se a gente pegar uma semente desse porte e ela está dormente, é um prejuízo. Então, na agronomia, essas sementes, elas não podem estar dormentes. E no tempo e no melhoramento, essas sementes, elas perderam essa capacidade de dormir-se. Mas as sementes dormentes, elas têm um papel fundamental para o ecossistema e para a espécie, de uma maneira geral. Porque quando uma planta, ela libera aquela massa de sementes, aquela quantidade de sementes, e se elas germinassem todas ao mesmo tempo, haveria uma possibilidade de que o tempo fosse futuramente desfavorável e muitas plantas iriam morrer. Então, é uma prevenção, ou seja, ela está tentando perpetuar a sua espécie, distribuindo essas sementes no tempo. Algumas germinam agora, no mesmo tempo que ela foi liberada, outras vão germinar no tempo. E muitas sementes ficam muito tempo presas, dormentes, para depois germinar. Há também uma questão da posição da semente no fruto. Onde essa semente está? Essa semente, ela pode ser mais dormente ou menos dormente, dependendo da posição de semente e das características morfológicas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, um dos grandes responsáveis por essa dormência, que não é o único, é a questão hormonal que permeia o interior da semente e permeia a planta, de maneira geral. Então, esses hormônios vegetais, esses que são os mensageiros desse estímulo do ambiente, por essa indução da dormência. Então, a semente dormente, por questão fisiológica, por questão hormonal, há substâncias hormonais que impedem que essa semente consiga ser induzida ao processo germinativo. Então, a embrião dormente, ele não transcreve essa mensagem de germinação. Até que esses hormônios envolvidos no processo de germinação, eles possam ser sintetizados. E aí, há o starter para que essa semente possa germinar. Então, o grande responsável por essa não germinação da semente num primeiro momento, de questão hormonal, seria o ácido absciso, o que a gente chama comumente de aba. Então, ele que regula e mantém esse estado do ambiente de sementes quando a gente fala de dormência hormonal. E o aba também tem uma função muito importante para as sementes. Quando a semente atinge o seu ponto de maturidade fisiológica, está com o máximo de germinação, vigor e matéria seca, mas essa semente está na mãe ainda, está na planta mãe, ela não foi liberada, porque ela está com muita água ainda. Se o aba não atuasse nesse processo, muitas sementes iriam germinar ainda presas à planta mãe, presas, estando próximas à planta mãe. Então, o aba tem essa função de reduzir essa germinação, inibir essa germinação precoce, quando a semente ainda não pode iniciar esse processo de germinação. E o contrário, vamos dizer assim, é o ácido giberélico, o que a gente chama de GA. O ácido giberélico, quando ele é solubilizado no processo de inibição, e se tem uma concentração alta, ele inicia esse processo de germinação. Ou seja, uma concentração alta de ácido giberélico faz com que essa semente supere a sua dormência e comece o processo de germinação. Bom, aí, falando de processo do controle da dormência, há um processo inicial chamado indução, que ocorre durante a maturação, resposta ao ambiente. Essa dormência, ela pode ser mantida através da baixa atividade metabólica da semente, a semente está em criptoviose. Há um processo, num determinado momento do desenvolvimento e do tempo, que a semente está exposta às condições ambientais, uma suspensão desse bloqueio com a ação de fatores externos ou internos, e aí há essa superação que a gente chama de dormência, e a semente está apta para germinar. Então, o controle da dormência passa por esses quatro itens. Quais são os fatores que elevam a dormência de semente? Então, alguns fatores podem aumentar ou diminuir esse processo de dormência. Bom, é o fator água. Quando a semente tem um ferrumento muito duro, esse ferrumento impede que essa água penetre no interior da semente. Então, há uma dormência que a gente chama de dormência tegumentar. Então, a água é responsável, ou seja, a não entrada dessa água na semente faz com que a semente fique dormente. A redução dessa disponibilidade de água também acentua essa dormência. Então, às vezes, a semente não é dormente, mas ela foi desenvolvida, ela foi liberada num processo, numa época em que não tem uma disponibilidade de água. E aí, o tegumento, a planta mãe desenvolve, às vezes, a própria planta mãe está com estresse hídrico, faz com que essa semente, se a planta induza a semente a produzir um tegumento um pouco mais duro, um pouco mais espesso, o que não permite a entrada de água naquele momento. Então, esse estresse hídrico pode aumentar a dormência de sementes. A temperatura também é um fator interessante, principalmente pelo aumento da temperatura, uma temperatura não ideal, a temperatura mais alta. O aumento da temperatura reduz a síntese dos promotores da germinação, ácido giberério, por exemplo. Aumenta a síntese de inibidores da germinação, por exemplo, o ácido abscísico. E a temperatura alta aumenta a quantidade das sementes que a gente fala que são sementes duras, pelo estresse que essa planta mãe pode vir a ter. E aí há uma porcentagem maior dessa semente com alta dureza desse tegumento, impedindo a embebição de água. Isso pode acontecer. Outros fatores. O forte período. Já se constatou que plantas de dias curtos têm menor ocorrência de dormência. A posição da semente na planta, a heteroglastia, ou seja, quando você tem sementes dentro de um fruto, em locais diferentes e sementes em posições diferentes na planta, pode estar diferentes graus de dormência. Então, são fatores que podem elevar essa dormência das sementes. Tipos de dormência. Nós temos a dormência primária, que se instala na fase de maturação da semente, naquele momento que a semente está no processo de maturidade. É um fenômeno mais genético. E a dormência secundária já é um efeito de uma condição ambiental especial. Por exemplo, o que a gente falou de água, baixa umidade do ar, altas temperaturas. Aí é um efeito que a semente pode não ter essa dormência primária, ou seja, não é um fenômeno genético, mas o ambiente pode proporcionar essa condição especial para que essa semente possa entrar em dormência. Então, o que a gente tem é o seguinte. A secundária, ela pode vir após a superação dessa dormência primária. Então, a primária foi superada por aqueles quatro pontos. Aí ocorreu uma superação. No processo de superação, ocorreu um estresse. Ocorreu um estresse ambiental, falta de água. A semente passa a uma dormência secundária. E só depois de superar essa dormência secundária, é que a semente passa a germinar. Então, nós temos uma semente que pode ser só de dormência primária, supera e germina, mas a dormência primária, a secundária, ela pode vir após a superação da dormência primária em função das condições ambientais que a semente é exposta. Causas da dormência. Aí a gente vai falar de alguns autores. Carvalho Nakagawa, em 1983, sistema de controle de entrada e saída de água no interior de semente, sistema de controle de desenvolvimento do leixo embrionário, sistema de controle de equilíbrio entre inibidores e promotores da germinação. Isso são causas da dormência. Basquim, basquim. A dormência pode ser exógena, pode ser tegumentar, pode ser através de inibidores, a parte química, pode ser mecânica, consistência do endocarco, pode ser mais dura. E pode ser endógena, pode ser fisiológica, processos do controle de desenvolvimento, morfológicos, dispersão de sementes imaturas. Isso acontece muito em sementes de capim, no gênero pânico, por exemplo. Dispersas sementes ainda não estão bem desenvolvidas. Então, as sementes estão imaturas ainda. Elas têm que se desenvolver. E o maior fisiológico, que é a união dos dois, que é a união das duas estruturas. Os tipos de dormência. Bom, tegumento é impermeável, ou seja, impede a absorção de água. Muitas fabassas e malvassas têm esse tipo de dormência. Tegumentar. O tegumento é impermeável. A solução é escarificar. Escarificar lixas, ou usador ácido, a parte química, para amolecer esse tegumento, água quente, ou deixando a semente, colocando ela em uma superficie áspera, áspera para ela quebrar esse tegumento. Nós temos as sementes fisiologicamente imaturas, ou seja, elas são liberadas ainda imaturas. Então, as gramíneas forragias de colheita recente, elas são morfologicamente maduras, mas elas ainda não estão no seu ponto de maturidade fisiológica ainda. Então, há um tempo, essa semente precisa de mais tempo para que ela atinja o seu ponto de maturidade. Qual que é a solução? Em algumas, para trigo, cevada, CT e AV, é um pré-esfriamento a 10 graus por 5 dias que vai induzir essa semente a atingir o seu ponto de maturidade fisiológica mais rápido. Outras, presença de substâncias inibidoras, no caso aqui, o ácido obsísico, que é o principal, o aba, mas pode ser o ácido cumárico, cinâmico, catecol, taninos. Os taninos, por exemplo, em frutos, por exemplo, de tomate, o fruto verde de tomate, que tem uma alta concentração de tanino, o fruto do caqui, por exemplo, o caju, que tem alta concentração de tanino, faz com que, enquanto aquele tanino não seja metabolizado e saia do fruto, que seja metabolizado mesmo, se transforma em outras substâncias, a semente não germina. Então, são presença de substâncias inibidoras. Como é que eu quero a dormência? Bom, eu posso quero a dormência que a gente já falou um pouquinho, escarificação mecânica, escarificação ácida, uso de ácidos, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, água quente, lavagem daquela nocilagem, água corrente, uma secagem, pré-esfriamento, a gente pode estratificar, expor a luz, fogo, a gente pode usar muitas sementes do cerrado, elas querem superar a sua dormência depois de uma exposição ao fogo, na época de seca, isso pode acontecer. Temperaturas alternadas, são todos os métodos, dependendo da espécie, que a gente pode utilizar. Ok? Com relação à dormência, é isso. E um outro tipo de, um outro conceito que a gente pode estar falando, é a questão do vigor da semente. O que é uma semente vigorosa e o que é uma semente de baixo vigor? Então, essa tabela aqui, ela dá um exemplo bem interessante de o que é semente de baixo vigor e de alto vigor. Colocando-se dois lotes de sementes, A e B, que foram colocadas numa germinação em laboratório, fizeram um teste de germinação em laboratório, e os dois lotes, tanto o A quanto o B, no laboratório, com todas as condições favoráveis, tiveram 90% de germinação. Quando se colocou essas sementes desses dois lotes no campo e diferenciou, campo 1, condições totalmente favoráveis, campo 2, um pouco desfavorável, e o campo 3, muito desfavorável, a gente nota uma diferença. Essa germinação que foi em laboratório, no campo 1, numa condição muito favorável, muito próxima à condição de laboratório, as porcentagens de germinação foram altas. A partir do momento que a gente passa para o campo 2, que tem uma certa, um estresse ambiental, a gente nota que o lote B, ele já passa a não germinar numa condição boa. Ele tem apenas 60% de germinação. E quando é muito desfavorável, a gente nota que o lote B, ele teve só 40% de germinação. Ao passo que o lote A, apesar de ter diminuído, manteve um padrão relativamente alto de germinação. É isso que é vigor. Vigor é uma condição que a semente, ela germina mesmo numa condição desfavorável. Ou seja, ela consegue germinar numa condição desfavorável de ambiente. Principalmente de questões ambientais. Esse vigor, aquele vigor de sementes, ele pode ser dividido em dois. O genético, que é observado no momento da produção da espécie, por exemplo, na heterose. Então, uma semente de um híbrido de Niro, era altamente vigorosa, porque ela foi produzida com o cruzamento de uma linhagem A com B, e se tornou um híbrido. Então, é um vigor genético. Isso vai muito da espécie, de como foi feita essas sementes. E o vigor fisiológico é quando você tem lotes da mesma espécie, vamos imaginar assim, lotes de uma cultivarada de soja, produzidas em diferentes locais, e que é a mesma espécie, a mesma cultivar, foram produzidas em locais diferentes, é a mesma espécie produzida em locais diferentes, e que deu diferenças de vigor por causa da diferença do ambiente que foi produzida a semente. Então, é uma vigor em função do ambiente que ela foi produzida. Então, o que é vigor de semente? Então, é o resultado da conjunção de todos os atributos que permitem a obtenção de um estande, mesmo sob condições desfavoráveis em campo. Então, isso que é vigor. Ela conseguir germinar mesmo numa condição de estresse. A gente pode dar um outro conceito, é o resultado da conjunção de atributos da semente que permite a obtenção rápida e uniforme do estande no campo. Ou seja, é a capacidade. que a semente tem de germinar, mesmo numa condição ambiental desfavorável. Podemos falar de outra forma. Condição de boa saúde e robustez natural das sementes, que permite uma germinação rápida. As somas, no caso, a ISTA define que a soma daquelas propriedades que determinam o nível potencial de atividades que se entende de uma semente ou de um lote de sementes durante a germinação. Então, são definições que praticamente falam a mesma coisa. Quais são os fatores, então, que afetam o vigor dessa semente? Bom, no genético, é a questão, a forma de produzir essa semente que determina esse vigor. Por exemplo, sementes híbridas, elas, teoricamente, têm uma condição de vigor melhor do que as sementes que são produzidas por endogamia. Então, é lembrando o que é terose e endogamia. Terose é o que a gente chama de vigor híbrido. É o cruzamento entre duas linhagens, puras, transformando numa situação de híbrido. No caso de um híbrido simples, duplo, triplo. E a endogamia é o processo de fecundação entre parentes. No caso, o máximo de endogamia que uma planta pode ter é quando ela se autofecunda. Por exemplo, a soja. A soja, ela se autofecunda. Então, este processo de autofecundação, que é chamado de endogamia, faz com que autofecundações sucessivas desse material reduz esse vigor genético dessa semente. Então, colocando na prática, a gente não pode ficar salvando semente de soja o tempo inteiro, porque você vai fazendo autofecundações sucessivas dessa semente e, aos poucos, ela vai perdendo o seu vigor genético. E aí, aos poucos, você vai tendo que... O produtor vai ter que melhorar a adubação, vai ter que gastar com mais adubo, com mais defensivo, porque a semente está muito sensível, com baixo vigor, ela não vai germinar bem, ela vai ter uma baixa porcentagem de germinação, você vai ter que aumentar o número de sementes por metro, porque muitas vão morrer. Enfim, então, essa endogamia, essa autofecundação não é boa para esse salvamento de sementes. Durante a produção, vamos pensar no campo de produção de sementes, durante a produção de sementes, abertura da flor, antes e após essa abertura da flor, o que aconteceu antes com essa planta mãe? O que aconteceu depois? Teve estresse hídrico? Teve estresse nutricional? Na formação da flor e fertilização, como é que foi a fecundação, a fertilização, a polinização desse campo de produção? Vou dar um exemplo. O capítulo de girassol, ele floresce de uma forma, ele coidal, você pega o capítulo de girassol, ele germina as sementes de fora para dentro. Então, as sementes mais externas do capítulo de girassol, daquela grande flor de girassol, daquela inflorescência, melhor dizendo, as sementes são maiores na parte externa, menores na parte interna. Então, elas acumulam mais reserva na parte externa. E isso pode ocasionar uma semente que tem mais reserva, ela fica maior e, teoricamente, tem maior figura, porque ela tem mais deposição de reservas. Mas pode ser por temperatura, luz, nutrientes, água. Como é que essa semente foi desenvolvida no tempo? A temperatura foi boa, o índice de luz na planta mãe foi boa, a condição nutricional foi boa, a condição diária, a maturidade das sementes, o que aconteceu até chegar a esse ponto de maturidade? Será que a gente colheu essa semente nesse ponto de maturidade fisiológica? E isso também é importante. Às vezes, a gente colhe um pouco antes, e aí a gente tem um lote de sementes com um baixo vigor. Lembrando daquela ponta de maturidade fisiológica, que é onde as sementes atingem o ponto máximo de germinação, vigor e matéria seca. A gente colheu antes ou depois, a gente pode fazer com que essa semente tenha menos vigor. Outros fatores. Na colheita, aí vamos pensar na colheita do campo de produção de sementes. Pode ter dano mecânico na colheita, no processamento, no beneficiamento, no manuseio. Pode ter micro-organismos, pode ter insetos, perceveja e soja, lagartas. Então, a gente pode falar do tratamento de sementes, a gente precisa tratar dessa semente. No armazenamento, né? Como é a condição de armazenamento dessa semente? No caso das ortodoxas, por exemplo, elas têm que ter um armazenamento em temperatura baixa, com baixa umidade relativa. Elas se mantêm viáveis por mais tempo. Lembra dos conceitos de viabilidade e longevidade. O tamanho da semente também induz uma situação de que as sementes têm mais vigor. Os embriões são mais bem formados e têm mais reservas. E a idade das sementes. E aí, o que a gente sempre fala do ponto de maturidade fisiológica. Quanto mais próximo a colheita for, o ponto de maturidade fisiológica desta espécie, da semente, mais vigorosa ela é. Quanto mais vigor, quanto mais próximo da maturidade fisiológica. Ok? Além das baixas temperaturas durante a imbebição, pode afetar o vigor, reduzir esse vigor, a baixa temperatura. E os testes de vigor, que a gente vai ver mais pra frente nas aulas da outra disciplina de sementes, a gente pode falar os diretos, o teste frio, velocidade de emergência no campo, população inicial, desde matéria verde, peixe seca, matéria seca, crescimento de plantas e nos indiretos, nos laboratórios. Teste de inspiração, teste de tetrasol, que é muito utilizado. O de ácidos graxos e outros dois testes que são bastante utilizados na verificação do vigor da semente, que é a condutividade elétrica e o envelhecimento precoce. E a gente vai tentar ver na próxima disciplina. Ok? Bom, fico por aqui nessa aula de dormência e de vigor de sementes. E a próxima aula a gente vai falar um pouco dos agentes atuantes no processo de produção de sementes. Tá bom? Espero que tenham compreendido. Estou sempre à disposição para tirar as dúvidas, esclarecimentos. Ok? Um abraço, tudo de bom. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, tudo de bom.